Música Dia a dia no tranche O mundo agro é surpreendente né Tem muita tecnologia, tem muita coisa que rola no mundo agro Mas tudo começou lá atrás Isso aqui faz parte também do crescimento do mundo agro Isso aqui é um micro trator Isso aqui pode puxar um arado, uma grade, uma grade No caso aqui está engatado em uma carretinha Que também leva carga É usado, mas funciona Aqui é uma porção de coisas usadas Porque de repente eu encontro o Donizete aqui Ô Donizete, eu ouvi um pouquinho Donizete Boa tarde Beira do Trucão Tudo bom, graças a Deus O Donizete é de Uberlândia Donizete tu não lembra um pouco aqueles locutores de rodeio É mais ou menos isso É mais ou menos isso aí É o estilo né o Trucão Donizete, eu estou vendo aqui Agro Usados Agro Usados Agro Usados é uma empresa que nasceu há 15 anos atrás No ramo, isso, minha É no ramo do agronegócio Do pequeno agricultor Então eu trabalho com o pequeno E o médio O grande também, né Se aparecer Agora quando falar do agro usado Quer dizer, você conserta uma máquina usada e vende Você compra também, como é que é? É, o agro usado ele nasceu de reciclagem Eu reciclo aquilo que já foi usado e jogou fora Por exemplo, uma grade usada Eu compro ela, reformo e vendo Então trabalha dentro disso aí Eu sou mecânico E dentro dessa minha experiência A gente adquiriu o útil e o agradável Aquele micro trator ali Você, que ano que é aquele lá? Você lembra? Ano 2000 2000 Tem a placa ali Quando você pegou ele, estava funcionando ou estava pifado? Não, ele estava parado Aí eu reformei ele E funcionei ele E dei uma garibada nele E está pronto para o serviço Para trabalhar Quanto custa um aparelhinho O equipamento daquele hoje usado aqui Para comprar de você aqui na feira? 10 mil reais 10 mil reais Quanto custaria o novo? O novo hoje estaria em torno aí de uns 28 a 30 mil Com carretinha? Isso Com carretinha? É, com carretinha Com carretinha Mas olha o Adel agora aqui, Paquinha Vem cá E essa carroça, charrete aqui? Essa charrete aqui, Pedro Ela é um hobby Eu gosto muito de ficar valgado, essas coisas Então eu fiz ela Isso aí foi eu que fiz mesmo Você que fez ela toda? Eu fiz mesmo para a hobby Carreto ela, levo lá para o Aras Lá eu tiro, ponho o cavalo E vou dar um passeio, uma diversão Então ela é uma charrete como o hobby Mas quando ele vai sair para as estradas Ele engata no carro ali, né? Isso, ela engata no carro Engata e vai, eu coloco o holoforte Que eu tenho um holoforte Põe o cone e vai Aí chegou em tal lugar Você tira o engate do carro Tira o engate ali e coloca o cavalo, o animal aqui E esse eu tenho a riada, eu tenho a traia toda E dá uma voltinha, é um hobby É uma questão que eu gosto, né? Bom, diz que ele tem 15 anos já Acho que ele está nessa história É 15 anos já o agro usado Agro usado Agro usado, ó Se você é um pequeno produtor agrícola Tem alguma aqui na área que não serve para nada Quer vender? Ele compra Se você está procurando alguma coisa mais barata que é usada Reformando? Você vende? Vendo também Como é que faz para chegar até você? Olha, eu atendo mais pelo telefone celular É mais prático, mais assim na hora É 34, né? O código nosso 99935539 Dona Izete, aí você fala comigo na hora Viu só? Dia a dia Andando na frente, encontrando uma porção de coisas E ó, já entrevistei ele há algum tempo atrás Ouvinte de rádio e continua aqui no agro Não pode parar não, né Dona Izete? Ó, não pode não Manda alô para quem, Dona Izete? Ó, o alô vai aí para todas as pessoas aí Os amigos, produtores rurais O pequeno, o médio e o grande Que nós estamos aqui no agro aqui O agro é a nossa luta aqui O mundo da gente, né? O mundo nosso Dia a dia no trecho O mundo do 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 mundo do